É natural que passados alguns meses sobre o lançamento de um iPhone, comecem a surgir rumores sobre o modelo seguinte. Mas o que acaba de acontecer é algo diferente. Ming-Chi Kuo, um analista de mercados, um homem que habitualmente acerta nas suas previsões sobre a Apple, acaba de dizer que não para o ano. Mas em 2021, a criadora dos iPhones vai lançar um modelo sem qualquer entrada. Ou seja, sem a ficha Lightning, que atualmente serve, por exemplo, para carregar a bateria dos telefones. O modelo em causa, diz o analista, será o mais avançado. E o objetivo da Apple é que os utilizadores tenham uma experiência completamente sem fios. E como é que se carrega a bateria de um telemóvel assim? Provavelmente com bases compatíveis com a tecnologia Qi. Essas já existem. Os atuais iPhones até são compatíveis com elas. Basta poisar o telefone e a bateria começa a carregar. Mas o que isso quer dizer é que a Apple vai ter de vender uma dessas bases Qi com cada novo telefone. E que nos escritórios, por toda a parte, os carregadores de telemóveis vão rapidamente tornar-se obsoletos e terão de começar a ser substituídos. A confirmar-se, o iPhone 13, chamemos-lhe assim, poderá ser dos primeiros telemóveis que funcionam desta forma. Mas o mais natural é que algum fabricante chinês pegue na ideia e se despace mais rapidamente do que a marca norte-americana. E já sabe, se quiser continuar a receber mais notícias como estas através do YouTube, clique no botão subscrever.